Portugal e Cabo Verde reúnem-se amanhã na sua sexta Cimeira Bilateral. Será uma Cimeira importante para os dois países passarem a revista Cooperação Bilateral. A Cimeira traz a Cabo Verde o primeiro-ministro português, António Costa, com uma grande comitiva. Nesta Cimeira será assinado o próximo Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026, com um envelope financeiro de cerca de 7 milhões de euros que vão ser aplicados na educação e na saúde. Em tempos difíceis de pandemia, agravados pela guerra na Ucrânia com impacto sobre a economia global, Portugal e Cabo Verde sentam-se à mesa para encontrar formas de reforço da cooperação. Os dois países assinam esta segunda-feira, durante a sexta Cimeira Portugal-Cabo Verde, o Programa Estratégico de Cooperação PEC 2022-2026, orçado em 69 milhões de euros. O montante vai ajudar o governo capo-verdeano na sua estratégia de desenvolvimento. Vamos assinar o novo Programa Estratégico de Cooperação, um investimento global de mais de 69 milhões de euros, muito focado em duas áreas fundamentais, a educação e a área da saúde. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva fez um tete-a-tete com o seu homólogo português. Este domingo, sublinhou que a Cimeira desta segunda-feira vai servir para reforçar a cooperação, mas também como forma de consolidar o processo de desenvolvimento sustentável em curso em Cabo Verde, tendo elogiado a boa vontade do primeiro-ministro português em honrar os compromissos de cooperação com Cabo Verde. Sabemos todos que estamos com dificuldades a nível mundial. Toda a atenção centrada num problema muito grave, mas o facto de estarmos aqui representa também a ideia e a realidade de que continuamos engajados na cooperação, engajados na boa parceria e engajados em encontrar soluções conjuntas que apoiem o desenvolvimento de Cabo Verde e, por isso, esta Cimeira tem um sinal especial, por causa da conjuntura e por causa do contexto. Durante esta sexta-cimeira serão ainda assinados cinco instrumentos jurídicos bilaterais, nomeadamente um memorando de entendimento para o apoio direto ao Orçamento do Estado 2022-2026, um memorando de entendimento sobre a cooperação no domínio jurídico e da administração da Justiça, um acordo de parceria para a implementação de um programa de cooperação técnico-policial e alguns protocolos de cooperação nos domínios da educação, juventude e desporto. A agenda de António Costa desta segunda-feira começa com um pequeno almoço com o presidente da República, José Maria Neves, para trocarem informações sobre a cooperação bilateral e o Estado do mundo que neste momento vive uma multiplicidade de crises, nomeadamente a guerra na Ucrânia e a dificuldade do sussar fogo e o seu impacto econômico e social desta invasão russa. Um dos pontos que deverá estar em discussão durante a sexta-cimeira a Cabo Verde-Portugal será a dívida externa de Cabo Verde para com Portugal, cuja intenção do arquipélago é o seu alívio, assim como a outros credores internacionais, para poder financiar transformações estruturais do país. Nesta visita de dois dias ao nosso país, António Costa inaugura na praia o novo edifício da escola portuguesa. Dentre outros pontos do programa de visita do primeiro-ministro português da Cabo Verde, consta a visita à Cidade Velha este domingo. Cidade Velha este domingo.